Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez falando aqui da obra de Rio Preto pra vocês, trazendo uma dica sobre isso aqui pessoal junta de dilatação certo? Pessoal, depois da vinheta eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais a respeito do uso de juntinha de dilatação, nesse sentido aqui com ela em pé e não com ela deitada aqui, ok? Esse revestimento aqui é bold como vocês podem ver ele é bold, não é retificado e muita gente me pergunta pessoal, por que a gente não usa a junta de dilatação assim? Por que a gente não usa ela deitada entre as peças e sim coloca ela em pé, como vocês estão vendo aqui? É simples pessoal nenhum revestimento de nenhuma marca é 100% no tamanho principalmente se ele for bold dá diferenças de tamanho se dá diferença de tamanho você coloca ele entre o encontro das peças aqui se uma for maior que a outra ela vai roubar na próxima junta aqui e aí você vai começar a perder alinhamento então a gente coloca a junta em pé justamente por isso se precisar tirar aqui pra ajustar a gente consegue, entendeu? então por exemplo se essa peça aqui é maior que essa a diferença que daria de um lado só você joga um pouco um pouco da diferença pra cada lado você consegue manter o alinhamento razoável e você consegue manter o piso todo harmonioso então pessoal usem sempre a junta em pé pra que quando você precisar fazer um ajuste você consiga tirar a junta a junta um pouco pra cá às vezes você tem que fechar um pouquinho às vezes abrir um pouquinho mas se a junta não estiver travando a peça aqui você consegue fazer isso de maneira simples e fácil beleza pessoal? essa foi a dica rápida aqui do canal Azulejista se você é iniciante quer fazer aí aprender as técnicas azulejistas pra você fazer o serviço na sua própria casa não deixe de se inscrever no nosso curso de Azulejista o link tá aqui embaixo se você é profissional da área quer se especializar na arte do acabamento também se inscreva aqui com a gente o meu telefone tá aqui embaixo se você precisar de mais informações sobre o curso é só entrar em contato comigo beleza pessoal? mais uma vez agradecemos curta ou compartilhe o vídeo e deixe seus comentários novos comentários para uma nova matéria valeu pessoal um abraço fui!